Gente, que delícia que foi atender ela. Olha esse cabelo dela, tá tudo marcadinho ali, ela tinha o cabelo comprido, cortou. E a mãe dela trouxe aí pra gente reajustar o corte que foi feito nela. Então, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi uma delícia atender ela, porque super simpática. E ela tinha uma amiguinha que tava junto com ela. E parecia ser, era muito interessante que a amiguinha ficou filmando o tempo todo o cabelo dela. Ela queria saber como ia ficar. Gente, como é gostoso, né? A infância, como é gostoso quando a gente tá na infância, passando pra adolescência. E a gente não faz ideia que isso não volta mais pra vida da gente, né? Você que tá assistindo aí, não sei a sua idade. Mas é impressionante como o tempo passa rápido, né? E às vezes a gente quer pular etapas. A gente fala assim, nossa, como eu queria ter tal idade. Eu mesmo, muitas vezes eu falei, nossa, como eu queria ser maior de idade. Como eu queria ter 30 anos. Como eu queria ter tal idade. E, na verdade, a gente tem que ver intensamente cada momento, cada idade. E ela me procurou aí, porque ela é muito fã, né? E ela falou assim, mãe, ele é verificado no TikTok, não sei o que. Eu sigo ele, eu quero cortar o cabelo com ele. Olha que delícia, gente. Tipo, ela, né? Eu não lembro a idade dela agora, mas ela já era fã. Me segue no TikTok. E ela podia ver música, dança, isso não. Ela se interessou muito pelo cabelo, pela forma... Olha a amiguinha dela lá, ó. A amiguinha dela tava filmando o tempo todo. Então, isso faz toda a diferença no nosso trabalho, gente. Então, eu atinjo todo tipo de público com uma linguagem muito clara, né? Sobre transformação, sobre melhora de mulher, sobre deixar a pessoa cada vez melhor. Isso faz toda a diferença. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu sou apaixonado no que eu faço por isso. Por esses momentos, por ter uma criança, uma adolescente, uma senhora. Não importa a idade. Pra mim, mulher é mulher. E elas têm que ter sempre esse respeito e esse carinho aí. Então, ela me procurou porque tava o cabelo todo marcado. E resolveu fazer estilo um long bob. Nós organizamos ali. Tava muito marcado o cabelo dela. Então, eu vou concluir o cabelo dela, ó. Eu vou tirando todas as marcas do cabelo dela, desfiando bem. Olha que lindo que já tá ficando, gente, ó. E ela amou o resultado. E foi gostoso porque ela não fica parada. Mas pra esse momento, ela ficou muito paradinha pra poder trazer o resultado. E olha que incrível que ficou, gente, ó. Bem linha de queixo, um pouco mais abaixo. Bem ali, ó. Mostrando o long bob dela. Olha que linda que ela ficou. Eu amei fazer, gente. Curte, comenta, compartilha. Fala pra mim, bebê. Qual a idade que você queria ter?